1ª Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé em reverência à Palavra de Deus. E vamos fazer essa leitura agora, um versículo apenas. Já acharam? 1ª Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Está escrito assim. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Amém? Eu vou reler, preste atenção. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Agora eu vou ler pela terceira vez e quero que toda a igreja repita. Vamos lá. E não murmureis, mais alto, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Amém? Você crê na Palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta Palavra. Vamos aplaudir muito e dizer graças a Deus, porque esta Palavra existe para orientar a nossa vida. Isso, aplaude mais ainda. Senhor Deus e Pai, recebe o louvor do Teu povo. Teu povo que está Te aplaudindo, Te glorificando, Te bendizendo, Te exaltando. Enquanto estas palmas e este louvor estão subindo. Meu Deus, vai derramando as Tuas bênçãos neste lugar. Fala agora com cada pessoa aqui presente. Abre os ouvidos para ouvir a Tua Palavra. E que a Palavra desça até o coração. Que a Tua Palavra seja enviada agora, através da Tua própria boca, ó Deus. Usa os nossos lábios para falar. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Amém? Poder sentar. Por esta leitura que nós fizemos aqui, está bem claro que murmurar não é de Deus. Nós podemos murmurar de várias maneiras. Através de uma reclamação boba. Ah, que droga, tenho que trabalhar. Ou então, puxa, olha que porcaria de salário que eu ganho. E assim por diante. Olha que casa ruim que eu moro. Olha que vida triste que eu levo. Isso tudo é uma murmuração que cada pessoa que reclama, na verdade reclama contra Deus. Porque nós sabemos que estamos neste mundo pela vontade de Deus. Amém? Todo mundo sabe disso. Ah, eu não pedi para nascer. É outra murmuração. Porque você não pediu, mas Deus te pôs no mundo. E quando você murmura, quando você reclama, Na verdade, você está reclamando de Deus. E todo tipo de murmuração, ao invés de atrair uma coisa boa, Atrai o destruidor. Ao invés da tua reclamação produzir um bom resultado, Acaba gerando uma consequência grave na tua vida. Jesus, quando estava aqui na terra, Ele, um dia, viu que as pessoas estavam murmurando dele. E ele falou, não quero que vocês murmurem não. Não murmureis. Veja no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41. Aqui, ó. Murmuravam, pois, dele, os judeus, porque dissera, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, Cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Murmuraram contra Jesus. Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer, E eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus reclamou e disse para as pessoas não murmurarem, É porque as multidões estavam seguindo Jesus, Muito mais agora, depois daquela multiplicação dos pães. E Jesus falou, vocês estão me seguindo? Porque eu dei pão para vocês comerem. Agora, vocês não trabalhem pela comida que perece, Mas pela comida que permanece para a vida eterna. E as pessoas que estavam ali naquela hora, Começaram a questionar Jesus. Porque ele dizia, Que ele era o alimento vivo que tinha descido do céu, Para matar a fome da humanidade. E as pessoas estavam dizendo, Ah, mas faz um sinal aí para nós. Porque Moisés, ele orou e choveu o pão do céu. Aí Jesus disse, Moisés não vos deu o pão do céu. O meu Pai Celestial vos dá o verdadeiro pão do céu. E quem comer deste pão, Eu ressuscitarei no último dia. E as pessoas começaram a murmurar, Peraí, como desceu do céu? A gente conhece o pai dele, o José, Conhecemos a mãe dele, a Maria, Conhecemos a família dele, Sabemos que ele é o filho do carpinteiro. O que ele está falando? Que desceu do céu. Então, Jesus pegou as pessoas ali, Murmurando, Reclamando. E veja, Quando Jesus disse, No versículo 44, Ninguém pode vir a mim, Se o Pai que me enviou ou não o trouxer, Então, Jesus está dizendo, Que se murmurar contra ele, Se não recebê-lo, A pessoa não vai ter a salvação. Quando Jesus estava se referindo a ele mesmo, Como o pão vivo que desceu do céu, Quando as pessoas estavam dizendo, Ah, mas Moisés fez chover o maná, Que sinal que tu fazes? Quando Jesus disse, Não murmureis, Estava na mente de Jesus, E no entendimento daquelas pessoas, Que murmuravam contra ele, Aquela passagem bíblica, Do antigo testamento, Lá no livro de Êxodo, Capítulo 16, Quando o povo estava reclamando com Moisés, Murmurando também, Dizendo, Oh Moisés, Você nos trouxe aqui nesse deserto, Para morrermos de fome, Lá no Egito, Pelo menos as panelas, Estavam cheias de carne, E as pessoas murmuravam, E olha só, Como a murmuração, Não era contra Moisés, E sim contra Deus, Ainda que eles murmurassem de Moisés, Então vamos ver aqui, Êxodo 16, Verso 2, E toda a congregação dos filhos de Israel, Murmurou contra Moisés, E contra Arão no deserto, E os filhos de Israel, Disseram-lhes, Quem dera nós morrêssemos, Por mão do Senhor, Na terra do Egito, Quando estávamos sentados, Junto as panelas de carne, Quando comíamos pão, Até fartar, Por que nos tem de tirado, Para este deserto, Para matar-lhes de fome, A toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover, Pão dos céus, E o povo sairá, E colherá cada dia, Porção para cada dia, Para que eu veja, Se anda na minha lei ou não, Quando o povo murmurou, Contra Moisés, Na verdade a reclamação, Era contra Deus, Porque quem tinha tirado, O povo, Do Egito, Era Deus, Então Deus tomou a reclamação, Para si, Chamou Moisés e disse, Moisés vou fazer chover pão, E o povo vai comer carne, Versículo 7, E amanhã vereis a glória do Senhor, Porquanto ouviu as vossas murmurações, Contra o Senhor, Porque quem somos nós, Para que murmureis contra nós? Moisés está dizendo, Vocês reclamam da vida? Na verdade estão reclamando de Deus, Não queiram me responsabilizar, Disse Moisés, Nem arão, Vocês podem reclamar conosco, Mas a reclamação final é com Deus, Vocês não devem murmurar, Agora veja só, A murmuração do povo, Fez o próprio Deus mandar o maná, Que choveu na terra, E o povo todo dia ia lá, E pegava uma porção, E tinha que comer naquele mesmo dia, Deus falou para Moisés, Fala para o povo, Não guardar para o dia seguinte, Porque se guardar para o dia seguinte, Não está confiando em mim, Fala para o povo, Pegar cada dia a sua porção, E comer o pão de cada dia, O maná, E o povo fez isso, Alguns desobedeceram, E foram lá, E falaram assim, Bom, vai que amanhã não chove pão, É melhor eu guardar para amanhã, E recolheram mais, Do que era permitido recolher, E levaram para suas tendas, Só que, Aquilo que foi recolhido a mais, Bichou, Estragou, Cheirava mal, E as pessoas, Descobriram que não podiam guardar, Que o maná, Era para cada dia, Que Deus iria sustentar a cada dia, Quando uma pessoa pegava, Muito maná para aquele dia, Porque tinha muita fome, Então naquele dia, O que ela pegava, Era suficiente para ela, Se a pessoa não tinha muito apetite, E pegava pouco, Aquele maná, Era suficiente para aquele dia, Quem pegava muito, Para aquele único dia, Não com a intenção de guardar, Para o dia seguinte, Não estava pegando demais, E quem pegava pouco, Não pegava de menos, Mas você sabe, Que uma vez por semana, Um judeu para tudo, Ele é obrigado a descansar, É o Shabá, É o dia do descanso, Como é que eles iam fazer, Se Deus falou, Cada dia vocês vão pegar o pão, Só que no dia do descanso, Vocês não vão, Aí Deus falou, Naquele dia, Eu vou preparar com antecedência, Para vocês, Na sexta-feira, Vocês peguem, O dobro, Para o dia seguinte, Porque no dia seguinte, Sábado, Não quero ninguém, Me desobedecendo, Eu quero que vocês, Confiem no meu sustento, Quero que vocês, Obedeçam a minha palavra, E na sexta-feira, O povo então, Foi orientado, A pegar o dobro de maná, E guardou para o dia seguinte, Mas diz a palavra, Que no dia seguinte, Não estragou, Nem bichou, Nem cheirou mal, Então no dia seguinte, Aquilo ficou conservado, Se eles tentassem guardar, Em qualquer outro dia da semana, Sem ser sexta-feira, Então, Bichava, Estragava, Cheirava mal, Mas se fizessem isso, Na sexta-feira, Para que no dia de Shabá, Eles descansassem, E ficassem adorando a Deus, Então, Para o dia seguinte, O maná não estragava, Olha só, A murmuração, Foi contra Deus, O pão, Eles receberam, Ah, Pastor, Então dá resultado, Murmurar, Porque se eles não tivessem murmurado, Não teriam o que comer, Você vai ver agora, Vamos continuar lendo aqui, Versículo 8, Disse mais Moisés, Isso será quando o Senhor à tarde, Vos der carne para comer, E pela manhã, Pão a fartar, Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, Com que murmurais contra ele, Porque quem somos nós? As vossas murmurações, Não são contra nós, Mas sim contra o Senhor, Aí o povo comia maná até se fartar, Todo mundo achando, Ah, A gente reclamou, Se a gente não reclama, Não vem, Como a gente reclamou, Veio, Eles achavam que era uma boa reclamar, Não é não, Capítulo 17, A partir do versículo 3, Aí, Você vai ver que eles estão reclamando agora com sede, Eles querem beber, Eles querem água, E não tem água no deserto, Como é que vai ter água para tanta gente? Eles voltam a murmurar, Tendo, pois, ali o povo sede de água, O povo murmurou contra Moisés e disse, Porquê nos fizeste subir do Egito, Para nos matares de sede, A nós, Aos nossos filhos, E ao nosso gado? Eles estão pedindo água, Ok, Deus vai fazer, A rocha no deserto, Brotar água, Para eles matarem a sede, Agora, O que interessa realmente, Para aquelas pessoas que estão no deserto, Caminhando, Em direção a um destino, A um objetivo, Eles querem chegar a terra prometida, A terra, Que será deles, Por herança de Abraão, O objetivo daquela caminhada, Não é o pão, E nem a água, Mas eles estão vivendo, Em função do pão, E em função da água, Eles estão perdendo a visão, Da terra prometida, Todo dia eles murmuram, Tem pão, Todo dia eles murmuram, Tem água, Mas o objetivo, Não era o pão, Não é a água, O objetivo era a terra prometida, Só que na hora, De chegar na terra prometida, Todos os murmuradores, Foram impedidos de entrar, Por isso que Paulo escreveu lá, Em 1 Coríntios 10, Não murmureis, Como muitos deles fizeram, E pereceram o deserto, Pelo destruidor, Olha o que vai acontecer, Com os murmuradores, Tem pão, Tem água, Mas não entram, Na terra prometida, Eles vão ser impedidos, De entrar lá, Veja comigo aí, No livro de Números, Capítulo 14, A partir do versículo 26, Depois, Falou o Senhor a Moisés, E a Arão, Dizendo, Até quando, Sofrerei esta má congregação, Que murmura contra mim, Tem ouvido as murmurações, Dos filhos de Israel, Com que murmuram contra mim, Diz-lhes pois, Assim como eu vivo, Diz o Senhor, Que, Como falastes aos meus ouvidos, Assim farei a vós outros, Neste deserto, Cairá o vosso cadáver, Como também todos os que de vós, Foram contados, Segundo toda a vossa conta, De vinte anos para cima, Os que dentre vós, Contra mim, Murmurastes, Não entrareis na terra, Pela qual levantareis, Mantei a minha mão, Que vos faria habitar nela, Salvo Caleb, Filho de Jefoné, E Josué, Filho de Num, Quer dizer, A murmuração, Fazia com que o povo, Recebesse pão, Milagrosamente, E água, De uma maneira sobrenatural, Mas o principal, Que era entrar, Na terra prometida, Isso eles perderam, Eles foram impedidos, De entrar, O que que a murmuração, Faz, Na tua vida cristã, Quando você, Começa a reclamar, De tudo, E de todas as situações, Quando você, Se revolta, Quando você, Blasfema, Quando você reclama, Quando você, Acha que está numa fria, Quando você, Acha que a tua vida, É uma droga, Quando você, Diz coisas, Ruins, Sobre a tua própria vida, O que isso, Atrai para você, Atrai a tristeza de Deus, Você pode até conseguir, O pão de cada dia, E a água, Você pode até conseguir, Milagres, Ajuda de Deus, Para resolver problemas, Mas qual é a nossa, Visão espiritual, Igreja? Nós estamos nesse mundo, Para encher, O nosso ventre de pão? Nós estamos nesse mundo, Só para se satisfazer, Das coisas do mundo? Não, Nós estamos neste mundo, Numa caminhada cristã, Mas uma caminhada, Muito melhor, Do que aquela, Que o povo de Israel estava, Porque o povo de Israel, Ia pelo deserto, Caminhando a uma terra, Que também seria um deserto, Que teria que ser, Trabalhada pelo povo, Para virar um jardim, Nós não, Nós estamos nesse mundo, Que é um deserto, Estamos fazendo uma grande jornada, Mas rumo, A uma terra celestial, Onde o nosso lugar, Está sendo preparado, Por Jesus Cristo, Nós não temos que trabalhar, Porque Jesus está, Trabalhando por nós, Tudo que nós temos, Que fazer nesta vida, É crer em Deus, E confiar em Jesus Cristo, E não murmurar, Como eles fizeram, E pereceram, No deserto, Pelo destruidor, O que adianta, A gente ficar conseguindo, Coisas nesta vida, E perder, A entrada na terra, Prometida, O povo de Israel, Os que murmuraram, De vinte anos, Para cima, Eles tiveram, Que continuar, Vivendo no deserto, Até que, O cadáver, De todos eles, Foi caindo ali, No meio da areia, No meio das pedras, Aquela geração, Que só murmurava, Que só reclamava, Foi impedida, De entrar, Na terra prometida, Deus disse, Eles não vão entrar, Veja só, Deus não está dizendo, Depois eu vou dar outra chance, Para eles reencarnarem, E entrarem, Não, Eles não vão entrar, E acabou, Eles vão perecer no deserto, O cadáver deles, Vai ficar ali, Eles não vão entrar, Deus não, Não vai, Depois de um certo período, Pegar as pessoas, Que estão lá no inferno, Porque murmuraram, Nessa vida, E falar, Agora vem para cá, Deus não vai mudar, Porque não é Deus, Que tem que mudar, É nós, Cada um de nós, Que tem que mudar, A maneira de pensar, Quando você fala, Coisas ruins, Você atrai, O destruidor, Para a tua vida, Você pode reclamar, Pode até conseguir ajuda, Porque está murmurando, Deus pode até, Interferir e fazer, Mas o objetivo nosso, É muito maior, O nosso objetivo, É chegar, Na Jerusalém celestial, E você tem que confiar, Que tudo que Deus faz, Na tua vida, É perfeito, Amém? Que a maneira, Como Deus está agindo, Na tua vida, É a maneira correta, E Deus não erra, Quando você reclama, É porque você não está, Confiando, Que Deus está tomando conta, Quando a pessoa, Entrega de verdade, Na mão de Deus, Ela fica em paz, Entrega os problemas, Entrega o caminho ao Senhor, Confia nele, A pessoa está em paz, Agora, Quando a pessoa, Diz que entregou, Mas fica reclamando, Murmurando, Essa pessoa, Não está confiando em Deus, E esta pessoa, Em vez de atrair bênçãos, Ela vai perder a salvação, E as coisas, Vão ficar cada vez, Mais difíceis, Porque ela, Ela não está confiando, Que Deus tem o poder, Para fazer, E que Deus faz tudo perfeito, E que Deus nunca erra, Deus tem o controle, De tudo, Ah pastor, Mas eu estou pedindo, Para Deus, Qual o problema, De eu ir, Numa outra religião, Pedir ajuda também, Você não está, Confiando em Deus, Você não está, Colocando a tua fé, No Senhor, Você está murmurando, Ora, Porque se você, Entregou o teu problema, Nas mãos de Deus, Diz que está, Confiando nele, E vai pedir ajuda, Em outra religião, Vai pedir ajuda, Em outra igreja, Você vai pedir, Para outro intermediário, Vai pedir socorro, Para um padroeiro, Você está murmurando, Contra Deus, É a mesma coisa, Que estar dizendo, Oh Deus, Eu estou pedindo ajuda, Agora para um padroeiro, Porque o Senhor, Não está resolvendo, O Senhor, Está demorando, Isso é murmuração, Vou pedir para uma entidade, É, Você pode até ir, Mas sabe o que isso, Quer dizer para Deus, Que você não está, Confiando nele, E que você está, Murmurando, Dizendo, Deus não está resolvendo, Eu preciso de outra ajuda, Deus não está, Se importando comigo, Tudo isso é murmuração, Você vê que lá no deserto, Deus se importava, Tanto com as pessoas, Que elas podiam, Comer o maná, Diariamente, Ir lá e colher, Aqueles flocos, Que toda manhã, Ficava espalhado lá, Pelo deserto, O povo ia lá, Recolhia, Colocava numa panela, E levava para a sua barraca, Para a sua tenda, E tinha mantimento, Para o dia inteiro, Não importava, Qual era o apetite da pessoa, Ninguém falava, Hoje eu peguei pouco, Estou com fome ainda, Cada um que pegava, Pegava, E Deus sabia exatamente, A quantidade de calorias, De energia, Que a pessoa estava precisando, Cada pessoa que pegava, Não importava o tamanho do estômago, A pessoa ficava satisfeita, Porque Deus estava controlando, Por quê? Porque Deus fazia tudo perfeito, E Deus não erra, Quando uma pessoa, Confia dessa maneira, Deus vai tomar conta, Nos mínimos detalhes, Quando você começa a murmurar, Reclamar, É porque você não está mais confiando em Deus, Escute só, Esse caso, Escute só, Essa história, Tinha um rei que, Ele não acreditava, Que Deus, Ajudava as pessoas, E que Deus fazia tudo certinho, E perfeito, E ele tinha um escudeiro, Que andava sempre com ele, E o escudeiro falava, Rei, Deus, Faz tudo perfeito, E Deus nunca erra, E o rei dava risada, Você é um ignorante, Você, Acredita, Em crendices, Você acha que Deus se importa conosco? E o escudeiro falava, Rei, Deus faz tudo perfeito, E Deus não erra, Um dia o rei e esse escudeiro, Estavam numa caçada, E o rei, Naquela época já existia, Pólvora e já existia arma de fogo, Ele estava na caçada, Ele pegou, A sua arma de fogo, E ele, Deu o tiro, Mas a bala explodiu ali, Explodiu ali perto do dedo, E arrancou o dedo, O dedo que puxa o gatilho, Arrancou o dedo do rei, O rei começou a gritar de dor, O escudeiro foi lá, A fera fugiu, E o escudeiro, O rei, Que que foi? Que que foi? Ai, Perdi meu dedo, E agora? Ai, Perdi meu dedo, O servo do rei fala assim, Rei, Deus faz tudo perfeito, E Deus nunca erra, Dá graças a Deus, Que você perdeu o dedo, O rei falou, Criado insolente, Eu vou ordenar que você seja preso, Onde que Deus age perfeitamente, Perdi meu dedo aqui, Como é que fica um rei, Sem dedo? E ele mandou que aquele servo fosse preso no calabouço, Na pior prisão que tinha, Porque ele achou uma afronta, Aquele servo, Aquele escudeiro falar isso, E ele ficou lá trancafiado, E o rei se curou, Perdeu um dedo, Agora só tinha quatro dedos numa mão, E esse rei um dia resolve fazer uma caçada, Na África, E lá na África ele se perde na floresta, E aparece uma tribo de canibais, Que fazia inclusive sacrifícios humanos, E prende o rei, E pegam o rei e levam, Para o sacrifício, Vão sacrificar o rei, Para uma divindade, E o rei está lá e fala, Será que o Deus, Que sempre me falaram que existe, Vai fazer isso comigo? Ele não faz tudo perfeito, E nunca erra? E o rei está lá amarrado, Aí vem o feiticeiro da tribo, Vem olhar a vítima, E ele começa a examinar a vítima, E fala, Ih, Esse daí não serve, Ele não é perfeito, Está faltando um dedo nele, Solta esse homem, Solta! Aí o rei foi solto, E voltou todo feliz lá para o palácio, Chegou no palácio, E falou, Tira da cadeia aquele, Aquele meu servo lá, Aquele que fala que Deus é perfeito, E nunca erra, Tira ele do calabouço, Aí o servo sai, Estava maltratado, Tinha apanhado, Estava magro, Doente, Aí o rei fala para ele, Puxa, Olha, Eu demorei para aprender, Mas eu, Compreendi, Deus não erra, E tudo que Deus faz, É perfeito, Realmente, Quando eu perdi aquele dedo, Deus salvou a minha vida, Porque Deus sabia, Que um dia ia ser preso, Por aqueles canibais, E iriam me comer, Mas como eu não tinha um dedo, Eu escapei, E o rei fala assim, Agora eu compreendo, Mas, Eu só entendo o seguinte, Se Deus é perfeito, E nunca erra, Por que que ele permitiu, Que você fosse preso, Que apanhasse na cadeia, E ficasse todo esse tempo, Na prisão, Justo você, Que tanto defende Deus, Que tanto fala, Que Deus é perfeito, Então Deus errou com você, Porque você ficou preso, Injustamente, Você não falou, Que Deus é perfeito, E nunca erra, Acho que Deus, Às vezes erra, E o servo do rei, Fala assim, Não rei, Deus é perfeito, E nunca erra, Ainda bem, Que eu fui preso, Porque se eu não tivesse preso, Eu ia com o senhor, Na caçada, Eu ia, Ser preso também, Pelos canibais, O senhor ia escapar, Mas eu ia para a panela, Porque eu tenho cinco dedos, Deus faz tudo perfeito, E Deus nunca erra, Quando Jesus disse assim, Amém, Quando Jesus disse assim, Eu sou o pão vivo, Que desceu do céu, Se você, Receber, Este Jesus, Como teu único salvador, Você pode até, Não compreender, Porque às vezes, É difícil encaixar, Na mente da gente, Como é que pode, Deus tem um único filho, Dá esse filho, Para a humanidade, O filho dele, Morre na cruz, E ele é meu salvador, Um salvador, Pendurado no madeiro, Com sangue vertido, Como que ele pode ser, O meu salvador, Você não compreende, Mas Deus, É perfeito, Deus nunca erra, E Deus sabe o que faz, Hoje mesmo, Olha só, Hoje mesmo, Deus trabalha tão direitinho, E Deus é tão perfeito, Que ele pegou você pela mão, E trouxe aqui dentro desta igreja, Para fazer uma obra poderosa na tua vida, Para você ver que Deus é perfeito, E ele nunca erra, E para você não murmurar mais, Você que já está no caminho, Não murmurar mais, Crendo que Deus é perfeito, Não murmurar, Não reclamar, Crer que Deus é perfeito, E sabe o que faz, Que ele toma conta de você, E crer em Jesus Cristo, Como teu único, E suficiente salvador, Você pode não compreender, Por que, Mas Deus sabe o que faz, Tudo que você precisa, Fazer, É se colocar nas mãos de Deus, Confiar no Senhor, Porque ele vai tomar conta da sua vida, Tem uma coisa que Deus quer que você faça, Para que a obra dele seja perfeita na tua vida, Que você entregue para ele, A tua vida no altar, Que você receba o modo perfeito, Que ele preparou, Para você ter a tua salvação, E a vida eterna, Não é a gente que inventou isso, A própria palavra de Deus, Que exige, Que você pegue a tua vida, Entregue para Deus, E receba Jesus, Como teu único salvador, Não é a gente que exige não, É Deus, No evangelho de João, Capítulo 1, Versículo 12, Está escrito assim, Mas, A todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder, De serem feitos, Filhos de Deus, Você recebe Jesus, Como filho de Deus, E ele te transforma também, Em filho de Deus, Em filha de Deus, E aí você confia no Senhor, Não murmura, Deixa Deus tomar conta da tua vida, Deixa Deus organizar a tua vida, Deixa Deus controlar a tua vida, Deixa Deus fazer a obra, Mas Deus só pode agir, Se você, Se entregar para ele, O homem estava na cadeira do barbeiro, Aí o barbeiro falou, Eu não acredito em Deus, E o homem na cadeira, Acreditava, Falou, Ah, Por que você não acredita? E o barbeiro disse, Porque se Deus existisse, Não haveria tanta injustiça no mundo, Tanta gente fazendo coisas erradas, Tanta violência, Tanto assalto, Tanto assassinato, Se Deus existisse, O mundo não era assim, E o homem ficou sem argumento para falar, Aí ele, Saiu da barbearia, E ele viu na calçada, Um homem caído, O cabelo bem comprido e sujo, E muita barba, Muita barba, Aí esse homem, Que tinha acabado de sair do barbeiro, Voltou, E falou para o barbeiro, Você sabe, Eu não acredito, Que barbeiros existam, Ele falou, Como não? Eu sou barbeiro, Ah, Eu não acredito, Que existam barbeiros, Porque se existissem barbeiros, Não teria no mundo, Gente barbuda, Gente cabeluda, Todo mundo estaria com a barba bem feitinha, Com o cabelo bem cortadinho, Não existem barbeiros, Aí o barbeiro disse, Mas que idiotice, Tem gente assim no mundo, Cabeluda, Barbuda, Com o cabelo mal aparado, Porque não vem até mim, Porque se viessem até mim, Eu ia arrumar o cabelo, Ia arrumar a barba, Aí o homem respondeu, Ah, Por isso que o mundo está desse jeito, Porque as pessoas, Não vêm para Jesus Cristo, Se as pessoas, Vierem para Jesus, Aí ele pode agir, Na vida da pessoa, Você talvez reclame, Que Deus, Não fez o que você queria, Ou que você não conseguiu, Ou que a tua vida, Não está legal, Mas você, Para melhorar de vida, Tem que entregar, Tua vida para Jesus, Amém? Aí você vai ver, Que Jesus existe, Aí você vai ver, Que Jesus é real, E ele vai fazer a obra, Na tua vida, Mas é você, Que tem que vir para Jesus, É você, Que tem que vir para Deus, Por isso que a gente, Pergunta no final, Quem quer entregar, A vida para Jesus, Não tem outro jeito, Se você não entregar, Tua vida para Jesus, Não vai dar, Para ele trabalhar, Na tua vida, Porque ele não faz, Nada contra a tua vontade, Então se você, Vier para Jesus agora, Você vai conseguir, Que Deus, Transforme, A tua vida, Amém? Quantas pessoas, Neste momento, Querem entregar, A sua vida, Para Jesus Cristo, Recebê-lo, Como o único Salvador, Ergue a mão direita, Assim comigo, Ergue bem alto, A sua mão, Oh glória, Vocês que ergueram, As mãos, Saiam dos seus lugares, E venham aqui, Para frente agora, Venham para cá, Se você não vier, Como é que Deus, Vai fazer a obra, Na tua vida, É ou não é? Você tem que vir, Vamos aplaudir, Mais o Senhor Jesus, Deixa eu dizer uma coisa, Também, Para você, Que andava murmurando, O que foi que nós lemos, Hoje na palavra, E não murmureis, Como também alguns deles, Murmuraram, E pereceram, Pelo destruidor, Se você tem murmurado, Ultimamente, Esta é a causa, Da tua vida, Estar tão ruim, Você tem que pedir perdão, A Deus na murmuração, Não apenas, Para que Deus melhore, A tua vida, Mas para que você, Continue a tua marcha, Para Jerusalém Celestial, O que que adianta, Deus resolve, Os teus problemas, E no final, Você perece no deserto, Pelo destruidor, Não adianta nada, Se você anda murmurando, Você tem que pedir perdão, A Deus, Pedir reconciliação, Mas perdão mesmo, E aí Deus, Vai te perdoar, Porque Deus, Perdoa, Deus perdoa, Se você tem murmurado, Ultimamente, Tem murmurado, Reclamado muito, Sai do teu lugar, E vem aqui para frente, Agora, Em nome de Jesus, Vamos fazer esta oração, Vamos pedir perdão, A Deus, Pela nossa murmuração, Se você tem reclamado, Que a tua vida, Está uma droga, Vem aqui para frente, Agora, Vamos pedir perdão, Vamos colocar a nossa vida, Nas mãos do Senhor, E vamos deixar Deus fazer a obra, Vamos confiar em Deus, Vem para cá, Pastor, Eu estou com muita vontade, De ir aí na frente também, Ué, E por que não vem? Venha, Andou murmurando, Às vezes escapa, Não é pastor, Escapa, Você vai ver a espada, Escapar, Vem para cá, Antes que a espada escape, Vem para cá, Vem pedir perdão, Você tem que pedir para Deus, Colocar uma porta na tua boca, Uma chave na tua boca, Sabe, Para não escapar, Para não falar, Vem para cá, Nós vamos orar, Você que está entregando a tua vida para Jesus, E você que está aqui na frente, Dobre o teu joelho comigo aqui, Coloque a mão direita sobre o teu coração, Coloque a mão assim, Ore comigo, Meu Deus e meu Pai, Eu ouvi a tua palavra, Negar Jesus, Recusar, Esta salvação, É uma murmuração, E eu não quero, Murmurar, Contra o Senhor, Por isso, Eu renuncio, Qualquer outro, Intermediário, E recebo agora, O Senhor Jesus, Como meu único, E suficiente, Salvador, Eu sei meu Deus, Que o Senhor, Só pode agir, Na minha vida, Se eu concordar, E o teu reino, Só vai trabalhar, Em meu favor, Se eu pertencer, Ao Senhor, Por isso agora, Através, Do sangue de Jesus, A minha vida, Foi comprada, Foi resgatada, A partir de agora, Eu pertenço, Ao teu reino, E eu quero, A vida abundante, Que o Senhor, Tem para aqueles, Que te amam, E te obedecem, Meu Pai querido, Perdoa, Todos os meus pecados, E escreve o meu nome, No livro da vida, Como uma certidão, De nascimento, Espiritual, A partir de hoje, Eu nasci de novo, Fui gerada, Pela tua palavra, E pelo teu Espírito, Em nome de Jesus, Assim seja, Todos que estão, De joelhos, E com a mão, Sobre o coração, Orem comigo, Meu Deus e meu Pai, Eu não quero, Ser alcançado, Pelo destruidor, Eu não quero, Meu Deus, Com as minhas palavras, De murmuração, De reclamação, Atrair para mim, Coisas ruins, E muito menos, Perder, A minha salvação, Por isso, Meu Deus, Eu compreendi, Que não devo murmurar, E venho, De joelhos, Lhe pedir perdão, Perdoa Senhor, A minha murmuração, Apaga agora, As minhas iniquidades, E não permita, Que eu perca, A minha salvação, O meu objetivo, É chegar, A terra prometida, Eu quero, A Canaã, E a Jerusalém, Celestial, Eu quero, Meu Deus, Chegar lá, E eu confio, Que aqui nesta vida, O Senhor, Vai cuidar de mim, Porque o Senhor, É perfeito, E nunca erra, Eu acredito, Que o Senhor tem poder, Para cuidar, Da minha vida, Perdoa Senhor, Todas as minhas, Murmurações, Limpa os meus lábios, E coloca, Na minha língua, Um freio, Para que a minha boca, Te obedeça, Para que não saia, Dos meus lábios, Nenhuma palavra, Que te desagrade, A não ser, O louvor, Que te engrandece, Pai querido, Eu creio, Eu confio, Que agora, Pelo sangue de Jesus, O Senhor perdoa, Todas as minhas, Murmurações, Assim seja, Amém, Continue em espírito, Que eu vou orar, Por você e a igreja também, Igreja estende as mãos, Na direção das pessoas, Que estão ajoelhadas, Senhor nosso Deus, E nosso Pai, Às vezes, A nossa falta de paciência, Falta de conhecimento, Falta de entendimento, Nos leva para uma situação, De desolação, De deserto, Às vezes, Da nossa boca, Sai uma reclamação, Contra a vida, Contra os negócios, Contra os acontecimentos, E às vezes, Até falamos, Que não pedimos, Para nascer, Que melhor, Seria morrer, Perdoa Deus, Porque esta vida, Que o Senhor, Tem nos dado, É um dom, É um privilégio, É um privilégio, Nós estamos, Neste mundo, E fomos escolhidos, Por ti, Queremos aprender, A confiar, No Senhor, Queremos aprender, A falar, De uma maneira, Que te agrade, Queremos, A Deus, Caminhar, De um jeito, Que o Senhor, Se alegre, Da nossa conduta, Por isso, Estamos pedindo, Perdão, Cada pessoa, Que está, De joelhos, Já murmurou, Já reclamou, Mas hoje, Esta pessoa, Compreendeu, Pela tua palavra, Que nisto, Estava pecando, Contra ti, E esta pessoa, Está te pedindo, Perdão, Então, Perdoa, Meu Deus, Porque eu nunca, Vi o Senhor, Recusar o perdão, Para ninguém, Eu nunca, Vi o Senhor, Virar as costas, Para aqueles, Que te buscam, Principalmente, Aqueles, Que estão arrependidos, E de joelhos, Te pedem perdão, Apaga, Meu Deus, Os pecados, Desta pessoa, Abençoe, Também, Estas vidas, Que hoje, Se renderam, No teu altar, E que estão, Vindo a ti, Para receber Jesus, Como o único Salvador, O Senhor, Pode transformar, Esta vida, Agora, Transforma, Meu Deus, A vida, Desta pessoa, Mas uma mudança, Tão impressionante, Que esta pessoa, Veja, Que realmente, Teve um encontro, Poderoso, Contigo, Eu quero, Este milagre, Agora, Na vida, Desta pessoa, Não importa, Meu Deus, Qual, Seja a sua situação, Ou, Quão complicado, Esteja, O negócio, Desta pessoa, Resolve, Agora, Mostra, Que o Senhor, Está com ela, Mostra, Que o Senhor, Recebeu, A sua oração, Suas lágrimas, Seu arrependimento, Mostra, Meu Deus, Que o Senhor, Perdoou, E dá, Uma reviravolta, Na vida, Desta pessoa, Toma, Conta, Desta pessoa, A partir de hoje, Ela está, Caminhando, Em direção, A Canaã, Celestial, A Jerusalém, Celestial, Sustenta, Com teu maná, O nosso maná, É o pão vivo, Que desceu do céu, É Jesus Cristo, O nosso pão, De cada dia, Jesus, Meu Deus, Sustenta, Esta pessoa, Com o poder, De Jesus Cristo, Segura, Esta vida, Com a tua mão, Poderosa, Desde agora, E para sempre, Assim seja, Amém, Amém, Oh glória, Vamos nos colocar de pé, Pode levantar, Isso, Vamos aplaudir mais, O Senhor Jesus, Aplaudir mais ainda, Diga graças a Deus,